Olá pessoal do signo de Sagitário, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui a uma leitura para os próximos 15 dias, Sagitário segunda quinzena de fevereiro. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ser para todo mundo que assistir, mas tenha em mente que o carona, uma leitura coletiva, pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma configuração para quem precisa, algo que está acontecendo aí no seu momento atual, sendo um conselho, ou algo que ainda pode acontecer no futuro, sendo um alerta, certo? Adaptem aí o momento atual de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós, as tabulotas do flutuante, chamada Terra, desculpa Sagitário pelo delay mental, é que eu já gravei muitas leituras hoje, vamos lá Sagitário, Segunda quinzena de fevereiro, para você que ainda não assistiu o vídeo da primeira quinzena, postei lá na primeira semana do mês, e na semana passada tivemos vídeos para romance, e um vídeo de conselho, respondendo, parou, respondendo a pergunta de porquê, o que eu preciso fazer para destravar a prosperidade na minha vida. Corre lá que está bem legal, hein Sagitário? Vamos lá, essa quinzena eu estou usando para abrir as leituras do Tarô Egípcio Kir, depois a gente vai aprofundar com o Tarô, e depois a gente vê os conselhos do universo ao fim do vídeo. Bora lá! Temos a segunda quinzena, inverteu, a desorientação invertida, o que mais? A carta de Mercúrio, a rivalidade, essa carta apareceu duas vezes já, estava no fundo do deck, na desorientação, e está agora de novo. A rivalidade, temos a energia de Júpiter, então Mercúrio a gente tem virgem e gêmeos, Júpiter temos Sagitário. Inverteu de novo, a oferenda, e o Provedor. Versatilidade e a Imperatriz. Está aparecendo bastante, nas leituras ultimamente, algumas questões com figuras de poder, tipo chefes, pai, mãe, avô, marido, se for o caso, sei lá, rainha de ouro, rainha de copas, o sol, ou rei de espadas. Eita. Eita. Vamos ver, Sagitário. De toda forma, o que eu vejo aqui? Que existia algo que vocês não estavam entendendo, ou vocês sentiam algo que vocês não estavam conseguindo compreender. E nos próximos 15 dias, nesse segundo 15 ano de fevereiro, vocês vão conseguir entender algo. Mas entender mesmo. Pode ser entender uma mágoa até, ou entender uma sensação, vocês estavam com uma intuição forte, e não estavam entendendo o porquê dessa intuição, é o que ela queria dizer, pode ser isso também. ou vocês estavam em um momento assim, de, ah, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, começo do ano, estou meio perdido. É possível que nos próximos 15 dias, vocês tenham uma clarificação, não necessariamente uma solução. Vamos ver. Por favor, por favor, tarô, próximos 15 dias desse Sagitário, para quem tem só o Ocidente, Vênus ou Júpiter, em Sagitário. As de Paus. Essa casa estava querendo aparecer, quando eu estava embaralhando. Cinco de Copas. Podem ser alguns cenários aqui, pode ser que alguma coisa finalizou, aí, Sérgio, e tem alguém arrependido, podem ser vocês, ou a outra parte. Ou vocês arrependidos de terem deixado, por exemplo, um trabalho, algo assim, mas agora tem a percepção de que é um novo início. As de Paus, o que mais? O mundo invertido. Estava com uma dificuldade de encerrar alguma coisa por completo, assim, estava como, tipo uma ressaca, entre aspas, dessa situação, uma ressaca de, e agora, para onde eu vou? Perdi esse emprego, o que eu faço? Terminei esse relacionamento, e agora? A gente se falava todo dia, eu não sei o que fazer. É isso. estava com uma dificuldade, ou vocês podem estar com uma dificuldade de encerrar esse ciclo, com esse mundo invertido, me fala bastante isso, e a gente tem o As de Copas no fundo do deck, então, se existe uma dificuldade de encerrar o ciclo, só um segundo, sete de Paus. Vou deixar ela aqui. Se existe essa dificuldade de encerrar esse ciclo, sede, aqui tem um conselho de, olha, encerrando esse ciclo, caiu outra cara, você vai ter acesso, e vai destravar novas oportunidades. Quatro dias de espadas. Essa casa da rivalidade, pode até dizer um pouco sobre um certo orgulho. Não sei se tem algum sagitariano, sagitariana aí, bastante orgulhoso, que não quer deixar algo passar, não é muito padrão, sagitário, mas são posicionamentos do mapa, a gente não consegue saber os outros signos do mapa, enfim. Ou vocês podem estar lidando com alguém que não consegue deixar. Sede, eu peguei uma energia agora, perigosa. Essa casa da oferenda aqui, tem essa energia da lua, né? Então, e muito cuidado, se vocês sabem que existe alguém no caminho de vocês, que não consegue desgrudar. se existe alguém no caminho de vocês, que seria capaz de fazer algum tipo de trabalho, pra ficar com vocês. Ai, Jesus. E se você que tá me assistindo, pensa em fazer isso, saiba que não vale a pena. Porque o universo é um eco, e a gente colhe o que planta. Não vale a pena amarrar alguém a você. É uma manipulação de energias muito poderosa, eu acredito que é sim possível, mas tem que tomar muito cuidado, porque... É só pensar um pouco, Sede, se for alguém que você tá lidando, enfim, só uma reflexão, é, porque seria uma energia elevada, uma energia de luz, grudar alguém em você. Não deixar que alguém siga o caminho, e você não seguir o seu caminho, porque você tem uma que quer ficar com essa pessoa. Porque essa pessoa quer ficar com você. É lógico que não é uma energia boa. Um dos trabalhos, um dos ensinamentos que a gente lida, nesta pequena bolota azul chamada Terra, é justamente o ensinamento de desapegar. Então, se não está acontecendo, é porque não é pra acontecer. O que mais? Espero que não seja isso. Rei de Paus. Pode ser uma pessoa que vocês estão lidando com uma forte espiritualidade. Ou vocês podem ter uma forte espiritualidade, porque veio o Sete de Paus aqui, e ele também me fez pensar com essa oferenda sobre esse trabalho, mas me tem esse Sete de Paus, meio que... se agarre ao espiritual aqui. se agarre ao espiritual. Saiba que tudo o que acontece, o que deixa de acontecer nas nossas vidas, tem um certo motivo. Seja positivo ou seja negativo. A nossa evolução depende de como a gente vai lidar com o daqui pra frente. Então, acontece isso. Como que eu vou lidar com isso a partir de agora? O que mais o Rei de Paus tem pra dizer? Energia forte desse Rei de Paus. Rei de Paus. Pegando alguma coisa de rede social... Pegando alguma coisa de rede social, no sentido de... Com essa casa da rivalidade, ficar um olhando o perfil do outro, criticando um ao outro, fazendo comentáriozinhos depreciativos, falando mal um do outro. Isso também é outra energia que, é claro, que não tem um padrão elevado. Agora, somos humanos também, né? O que você não pode fazer, Sagitário, ou que você tem que tomar cuidado com as pessoas que têm a capacidade de fazer isso, é de manipular energias de verdade. Porque você falar mal das pessoas, fazer fofoca, etc. É uma manipulação de energia, sim. É uma energia negativa, sim. Mas ela é muito mais pessoal e muito mais branda. Pode ser muito poderosa. Agora, pegar um negócio. Fazer isso aqui com uma manipulação de energia muito forte. Um forte poder, né? Com entidades que vão ajudar essa situação dar certo, porque eu dei isso aqui. É tipo vender a alma. Não vale a pena. Não vale a pena. Sei não. Com esse mago ainda, lembra? A gente estava falando de coisas com magia. Ainda com esse rei de paus que eu falei. Meneia forte, um mago, oferenda. E aqui, um seis de paus. Então, aqui, a mensagem, no geral, né? Tirando esses puxões de orelha aqui do tarô. A mensagem, no geral, é de uma pessoa que não consegue deixar algo para trás e não consegue iniciar um novo ciclo. Certo? Então, existe a necessidade de um corte em algumas atitudes que existem hoje na energia de vocês, algumas coisas que vocês fazem ou deixam de fazer para começar a encerrar esse ciclo. Conselhos do Universo. E é lógico que é uma coisa que é gradual vocês vão conquistando. Isso é aos poucos, né? Vocês vão... Por exemplo, se é um ex-relacionamento, quem nunca... Que atira a primeira pedra. Quem nunca terminou com fulano, fulana e depois ficou entrando nas redes sociais de fulano, fulana. Ai, olha onde ele está. Ai, ele está no bar. Ai, eu vou postar uma foto de um drink só para ele ficar com ciúme. Sabe assim? Corra para a luz. Não vale a pena. Mas eu sei que às vezes quando a gente termina está magoado e só acontece. Mas tenta... Tenha uma percepção disso. Sabe? Existe um novo início para vocês. Aqui de Conselhos do Universo temos um cavaleiro de paus. Ou seja, muito bom. Vocês vão ter a possibilidade de ter clareza de como vocês não estão conseguindo deixar esse ciclo se fechar. E tendo essa clareza vocês estão aqui para fazer movimento. Então, nos próximos 15 dias tenha percepção e precisa ter o movimento. Ok? É isso. Sede. É isso. Aqui é só um dos arcanos maiores o mago e o mundo da 22 que é o arcano do louco. E o arcano do louco me fala sobre se jogarem novas oportunidades. Então, agarre o que for realmente de cara, cheiro, jeito, tudo novo. Tá? É isso, Sede. Espero ter ajudado. Um beijo e até. Tchau!